Portal Porrozão do Madeira Guto Lima, o rei do Arrocha Arrocha aí! Vem dançar com Guto Lima! Errado, ele é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só que tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva é um estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando Seu estresse Imagina se ele descobre A maquinha que eu deixei No seu cangote Música É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só que tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva é um estresse Comigo ela esquece Imagina se ele descobre Que sou eu que tô tirando Seu estresse Imagina se ele descobre A maquinha que eu deixei No seu cangote Que eu deixei no seu cangote Imagina se ele descobre Que sou eu que tô tirando Seu estresse Imagina se ele descobre A maquinha que eu deixei A maquinha que eu deixei No seu cangote Música A maquinha que eu deixei A palavra Só pelo olhar E quando cê prende Meu cabelo e sua mão É roupa no chão A gente se gosta Como namorados E faz loucuras Como amante Pergunta onde estou E com quem eu saí E o nosso compromisso É de ficante É muito casal Fingindo que se ama E muitos odeiam Apaixonado Pra me dar tempo A gente amar Um romanzinho desapegado É muito casal Fingindo que se ama E muitos odeiam Apaixonado Pra me dar tempo A gente amar Um romanzinho desapegado A gente conversa Sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende E quando cê prende Meu cabelo e sua mão É roupa no chão A gente se gosta A gente se gosta A gente se gosta A gente se gosta Como namorados E faz loucuras Solteiro, apaixonado, pra mim tá bem feito a gente amar O Romo assim nos apegado Vem dançar com o Guto Lima, hein? Arrocha aí, bebê! Guto Lima, o rei do arrocha Não dá, mas eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar, que juro, meu amor, eu só queria te amar Tô mesmo pra você que nunca vou te enganar Essa arma faze ruim, eu sei que já vai passar Mas eu, já vi que não consigo viver sem você No fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E ter mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo É o meu futuro E seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Não dá, mas eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar, que juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar Essa arma faze ruim, eu sei que já vai passar Vai ser Já vi que não consigo viver sem você No fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E ter mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo É o meu futuro E seguir você Até o fim do mundo Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo É o meu futuro E seguir você Até o fim do mundo E se eu não me importo Eu vou me acabar Eu vou me acabar Eu vou me acabar Eu vou me acabar Vem, vem dançar com Guto Lima, hein Arrocha aí Guto Lima O rei do Arrocha Arrume a sua mala Que eu vou tirar você de vez daqui Pede sua roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me encerrar Não tô nem aí Deixou falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume a sua mala Que eu vou tirar você de vez daqui Pede sua roupa Pede sua roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me encerrar Não tô nem aí Deixou falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Vem dançar com o Guto Lima Arrocha aí bebê Guto Lima O rei tua rocha Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia noite Tô aí encontro Aquele jeito Pra gente amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade Foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando tem vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Eu sou para a sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro No meia noite Tô aí encontro Aquele jeito Pra gente amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade Foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando tem vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Eu sou para a sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Música Vem, 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 arrocha aí, bebê Couto Lima, o rei do Arrocha A gente já não tá mais junto Acabou, acaba a tinta e tudo Mas não é, porque já te esqueci Que eu não sinto saudade da sua cama Quando vivo da vontade Alô, ex-amor, já te superei Mas quero fazer amor Alô, ex-amor, já te superei Mas quero fazer amor Dá aquela decidinha, por favor Dá aquela decidinha, por favor O jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela decidinha, por favor Dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia A gente já não tá mais junto A gente já não tá mais junto Porque já te esqueci Porque já te esqueci Que eu não sinto saudade da sua cama Quando vivo da vontade Amor, ex-amor, já te superei Mas quero fazer amor Amor, ex-amor, já te superei Mas quero fazer amor Dá aquela decidinha, por favor O jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela decidinha, por favor Dá aquela decidinha, por favor O jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Vem bebê, vai bebê, arrocha aí Guto Lima, o rei do arrocha Porque você foi miludinho, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei duas louvas e um prazer em tomar Tô te esperando aqui no par, parque sete horas já são mais de onze Pensei que eu não vi você passar, na bota amarela tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele bota taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele bota taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Por que você foi me iludir, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei dois no avário pra gente tomar Tô te esperando aqui no par, parque sete horas já são mais de onze Pense que eu não vi você passar, na mota amarela tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mota taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do par com você e eu pra polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mota taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do par com você e eu pra polícia Mesmo quem me perguntasse eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto eu me desconcerto sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos, me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não tem, não evitei Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo quem me perguntasse eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto eu me desconcerto sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos, me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não tem, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Dessa vontade que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Música 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 Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade nesse cheiro de cigarro, nesse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta a Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta a Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta a Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta a Rita que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade nesse cheiro de cigarro, nesse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta a Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta a Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta a Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta a Rita que eu retiro a queixa Vem dançar com o Couto Lima Cidade pequena é foda O chipe viraliza, em minutos de me a hora A reportagem tá aqui filmando tudo Meu caso vai passar lá no Siqueira Junho Tá virou um chique de pá esse barraco E quando você tá com outro aí no quarto A galera do colégio e do meu trabalho Já compartilharam a porra do vídeo Hashtag otário Raquel, cê não presta, não presta Raquel, até o meu cachorro tá na porta do motel Te dando aula do que é ser fiel Raquel, cê não presta, não presta Raquel, até o meu cachorro tá na porta do motel Te dando aula do que é ser fiel Na frente aí Raquel Raquel 145, tá na porta do motel Raquel Já virou um chique de pá esse barraco E quando você tá com outro aí no quarto A galera do colégio e do meu trabalho Já compartilharam a porra do vídeo Hashtag otário Raquel, cê não presta, não presta Raquel Até o meu cachorro tá na porta do motel Te dando aula do que é ser fiel Raquel, cê não presta, não presta Raquel Até o meu cachorro tá na porta do motel Te dando aula do que é ser fiel Raquel, cê não presta, não presta Raquel Até o meu cachorro tá na porta do motel Te dando aula do que é ser fiel Raquel, cê não presta, não presta Raquel Até o meu cachorro tá na porta do motel Te dando aula do que é ser fiel Raquel, cê não presta, não presta Raquel Música 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 Música